Ei, Santidade, a paz de Cristo no seu coração. Acabei de chegar do velório do Monsenhor Jonas Abib, passei a madrugada lá em oração, louvando. O que vem no meu coração é muito louvor, muito louvor. Tomei um cafezinho e pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo. Vou ligar a câmera e vou fazer um vídeo para esse povo de Deus. Durante as orações dessa madrugada, fui recebendo mensagens dos irmãos que estão em casa de missão. Fora do país, ou mais distante, numa casa de missão mais distante, e que não puderam estar aqui. Eu sei que muitos estão se locomovendo ainda. No dia que estou gravando, nós estamos no meio do velório do Padre Jonas, que vai até amanhã. E muitos estão ainda se locomovendo, muitos irmãos chegando, família Canção Nova, chegando a Canção Nova para o seu último adeus, ao Monsenhor Jonas Abib, a saber que ele será sepultado no Santuário do Pai das Misericórdias. Então, se você não pôde estar conosco aqui nesses dias, venha em peregrinação ao Santuário do Pai das Misericórdias, mais motivo para nós estarmos lá em peregrinação. Ontem, quando eu soube do falecimento do Monsenhor Jonas Abib, eu corri aqui no canal e coloquei no destaque, aprendi com o Padre Jonas, porque nós precisamos propagar esse legado. É uma herança que está no nosso coração e que não é só para mim, que não é só para você. Precisa ser multiplicada, precisa ser transmitido. Esse legado precisa ser transmitido a muitos corações. Eu sei que muita gente conheceu o Padre Jonas, muitos tiveram a oportunidade de estar pessoalmente com ele ou de acompanhar alguma pregação, algum acampamento de oração aqui na Canção Nova, porém, muitos não tiveram essa oportunidade, muitos nem conhecem. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e não saiba de quem eu estou falando. Eu não sei quem é esse tal de Monsenhor Jonas Abib. É um profeta dos nossos tempos, um santo dos nossos tempos. Eu posso dizer que tive o privilégio de conviver com um homem santo. Eu vou deixar o link desses dois vídeos, Aprendi com o Padre Jonas, parte 1 e parte 2, vou deixar o link na descrição para quem quiser ir lá. Mas hoje eu queria trazer algumas recordações, de forma muito especial, duas recordações de momentos muito especiais que eu tive com o Monsenhor Jonas. Nessa madrugada, junto com o Rubão e a Tânia, o casal da Comunidade Canção Nova, a gente estava rezando o Rosário e relembrando, entre uma dezena e outra, os momentos que marcaram a nossa vida e que nós tivemos com ele, tivemos esse privilégio de estar com o Monsenhor Jonas. Muitos foram esses momentos. Eu tive essa graça muitas vezes. Meu Deus, sou uma mulher muito privilegiada, porque pude estar no palco com o Monsenhor Jonas, cantando em momentos de pregação do Monsenhor, em santas missas que ele presidiu, em momentos de oração, junto com ele. Já tive a oportunidade de cantar em retiros onde ele estava participando, retiros da comunidade, onde o Monsenhor estava ali, sentadinho, levanta a mão, levanta o salve, daquele jeitinho assim, com aquela alegria, aqueles olhinhos brilhantes. Ninguém passava desapercebido por Monsenhor Jonas Abili. E eu quero trazer aqui dois momentos marcantes na minha vida, onde o Monsenhor Jonas Abili passou e me fez estremecer e me fez vibrar com a presença de Deus. Um deles foi quando nós gravamos aquele DVD, vou deixar aí alguma imagem, do DVD do Monsenhor Jonas Abili, como é linda a nossa família. Foi uma gravação que aconteceu em Resende, na Amã. Nós fomos para lá, naquele dia, os filhos do Monsenhor e aquela alegria toda de estarmos juntos, né? Eu estava ali no backing vocal, cantando ali nos backs, e nós tínhamos dois momentos de gravação. Um sem o público e o outro com o público. Sem o público, que foi um dia anterior, com aquela orquestra maravilhosa já, nós estávamos ali com aquele vestidão e aquela maquiagem toda, toda aquela coisa, e ele tinha que vir fazer exatamente o mesmo show. E quando ele chegou, o Monsenhor Jonas estava completamente sem voz. sem voz, muito rouco, sofrendo com muita roquedão. E eu me lembro que ele estava com a fonoaudióloga do lado, e ela cuidava, tentava administrar, e quanto mais ele tentava cantar, pior ia ficando. Muito sofrido, aquele momento, e a gente ali no back, vendo ele tentando cantar, né? Quem assiste hoje o DVD, como é linda a nossa família, não imagina isso. Ele estava completamente sem voz. e ele dizia, a minha voz está acabada, está acabada. E a gente ouvia, porque nós estávamos no back, com um retorno, um fone de retorno. Aí a gente conseguia escutar, e ele dizia, eu não tenho mais nenhuma voz, eu não vou conseguir gravar amanhã. E aí, outros filhos vinham para cantar junto com ele, já assim, na atenção de que, se ele não conseguisse cantar, cantariam ali, dariam força para ele naquele momento, porque, no dia à frente, ele precisaria cantar com aquele teatro lotado. Então, foi assim, muito sofrido aquele dia, ele foi cantando tanto que ele aguentava, e sofrendo muito, e com a fono, e fazendo exercícios, e tudo mais. E ele saiu dali, em silêncio, e a gente também sofrendo junto, e rezando junto. E foi um verdadeiro milagre, que nós contemplamos no outro dia, porque o Monsenhor Jonas, apareceu lá, com a voz intacta. Com a voz cheia, a voz firme, a voz de quem não teve problema nenhum. Gente, que coisa impressionante. Quando você escuta aquele DVD, como é linda a nossa família, você pode atestar isso que eu estou te dizendo. Ninguém diria que aquela pessoa, aquele homem que estava ali cantando, um dia antes, estava completamente afônico. Foi assim que a gente contemplou um milagre, na vida do Monsenhor. Deus nos fez contemplar um verdadeiro milagre, a mão de Deus ali na voz do Monsenhor. E no outro dia, foi tão lindo, e nós ouvimos ele cantando, com a voz firme e tudo, e até mesmo nos comentários, entre uma música e outra, a gente escutava tudo que o Padre Jonas falava. E ele estava com a voz inteira cheia, como se nada tivesse acontecido. Ali eu tenho certeza que foi um milagre. Outro momento muito especial da minha vida, eu nunca vou esquecer. Nós estávamos na Terra Santa. Eu tive a graça de ir algumas vezes com o Monsenhor em Pentecostes, nosso Mr. Pentecostes, a Jerusalém. Nós tínhamos o Encontro Internacional de Pentecostes, que acontecia, que acontece todos os anos lá. e nos anos que o Monsenhor esteve, alguns deles eu também estive. Eu me lembro de ele me abraçar e dizer que Deus estava atestando o meu ministério naqueles dias e tudo mais. Porém, algo muito especial aconteceu nos bastidores. Num desses intervalos, nós fomos para aquele lanche ali, os pregadores, os cantores, os músicos, e nos encontrávamos ali nos bastidores do encontro, que acontecia no hotel Notre Dame, em Jerusalém. E naquele momento do intervalo, a secretária do Monsenhor, a Margleice, me pediu Ana, cuida do Padre Jonas desse intervalo rapidinho, porque eu preciso resolver outra coisa. Fica com ele. Eu falei, mas o que eu preciso fazer para cuidar do Monsenhor Jonas? Como é que eu cuido do Monsenhor? Ela falou, você só precisa fazer ele comer. Ele precisa comer nesse intervalo. Tá bom. Ele gostava muito de comida árabe e tinha uns biscoitinhos, assim, como bem típicos, né, de lá. E eu peguei um pratinho daqueles biscoitinhos, coloquei, assim, na frente dele, com um chazinho, um cafezinho e tal. E ele sentou, assim, com apetite. Tava visível que ele tava com vontade de comer, de lanchar. Não fui pronto, né? Vou me dar bem. Vou cuidar bem do Padre Jonas. Ele vai comer agora. E nós nos sentamos, assim, em um lugar um pouquinho mais afastado, porém de passagem. As pessoas passavam, assim. Cada pessoa que passava, o Padre Jonas largava o seu prato. Ele não chegou a botar um biscoito na boca. Ele largava o prato e ia lá. Saber quem era você, eu lembro de um jovem que passou e ele parou. Quem é você? Como é seu nome? Você conhece Jesus? Você já foi batizado no Espírito Santo? Já viveu a experiência do batismo no Espírito Santo? E tal? E quando a pessoa ia dando abertura, aí que ele já começava a rezar ali, gente, no intervalo. Tipo assim, a gente já tinha passado o período da manhã inteiro rezando pelas pessoas e clamando o batismo no Espírito Santo. As pessoas que estavam ali naquele momento de intervalo, passando por ali, nem todos estavam fazendo parte do evento. Porém, ele parava todo mundo. Se passava um câmera, se passava um assistente técnico, ele parava todo mundo. Quando eu achava, assim, que ele ia sentar e que ele ia comer um biscoitinho, passava alguém. Aí ele levantava, e você? E você? Quem é? E tal? E ele começava a rezar, assim, por qualquer um que passasse. O câmera bem, o assistente técnico, o filho do pregador, não sei o que. E ele estava lá rezando, sabe? E eu vi ali a sede de evangelizar. O homem da evangelização era o Senhor Jonas. Enfim, acabou o intervalo, a Marglês chegou perto de mim e já percebeu tudo, olhou para a mesa, o pratinho estava cheio. Mas o coração dele estava cheio de amor pelo evangelho e de propagar a palavra de Deus a quem quer que fosse, mesmo que ele precisasse deixar de lado algo que ele gostava tanto, que era um lanchinho na comida típica árabe que ele gostava, mas ele nem pestanejava e só levantava e ia evangelizar aonde quer que ele estivesse. Muitos outros milagres, muitas outras graças, muitos outros momentos eu tive a oportunidade de viver junto com o Monsenhor Jonas. Muitos milagres, eu me lembro de uma vez aqui no acampamento em que ele estava rezando e um homem cego de nascença ficou curado, foi um dos milagres que eu vi na hora e que mais me marcou, aquele homem passou a enxergar na mesma hora e muitos outros, muitas situações. Eu sei que você está me assistindo agora e pode ter também algo a relatar, algum momento que você teve com o Monsenhor Jonas ou alguma pregação que te marcou, deixa aqui no comentário. Esses são dias para a gente celebrar, nós precisamos celebrar a vida desse santo, desse homem de Deus. Nós vivemos com o homem santo e a gente pode dizer isso de boca cheia. Nós vivemos com o homem santo e temos a responsabilidade de levantar na nossa vida também a bandeira da santidade. Não é mais ou santos ou nada, é o santos ou santos. Para nós não tem mais outro caminho. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar comigo aqui. Estou deixando, vou dizer mais uma vez, aqui na descrição os dois outros vídeos Aprendi com o Padre Jonas. Parte 1 e parte 2. Vale a pena você ir na descrição, toca ali no link que eu deixei para você, para você também continuar sabendo um pouco mais sobre a vida do Monsenhor. Sem contar que no Canção Nova Play, conheça o canal, vou deixar também o link do Canção Nova Play aqui na descrição. Inúmeras pregações do Monsenhor Jonas Abib todas elas super atuais estão disponíveis para você lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e se inscrever aqui no canal. E que Deus te abençoe. Tchau! Tchau! Obrigado.